Boku no Hero, uma Hero Academia, tá aí, um anime que realmente decepcionou, na verdade, ele é considerado como a maior decepção do mundo dos animes, sim, realmente, esse anime aqui foi considerado um grande flopper. Desde que Boku no Hero surgiu, esse anime foi colocado simplesmente no topo, ele era o famoso sucessor do trono que antes pertencia a Naruto. Muitas expectativas foram criadas acerca do anime de Boku no Hero, e todas elas, pode ter certeza, foram frustradas. Se você acha que conhece algum anime decepcionante e ainda não viu Boku no Hero, é bom você ver isso aqui porque, de fato, esse anime aqui com toda certeza vai superar essa sua decepção. Provavelmente, boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não conhecem ainda Boku no Hero, então vou dar uma leve explicada sobre o que é o anime. Basicamente, o anime é um shonenzão que mostra a história do Midoriya, que é uma criança que não tem nenhum poderzinho e quer ser um super-herói, só que no mundo que ele existe, só dá pra ser super-herói quem tem algum poderzinho e ele não tem nenhum poder. Mas como todo anime shonen diz respeito, o Midoriya acabou conseguindo poder com o All Might, enfim, daí pra frente é só história. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar os principais motivos que fizeram com que Boku no Hero se tornasse a maior decepção do mundo dos animes. E pra fazer esse vídeo aqui, eu não trouxe apenas as minhas opiniões pessoais, eu também vou ver aqui as opiniões da galera que mandaram lá no grupo do Reddit. Mas antes de falar da opinião da galera, eu vou primeiro dar o meu ponto sobre porquê que eu acho que Boku no Hero foi um completo fracasso. E o primeiro de tudo, cara, isso aqui pra mim é o auge. É muito clichê mesmo. Literalmente, você consegue prever tudo que vai acontecer no anime. E essa parte aqui do anime ser muito clichê, vai englobar vários problemas. E um deles são mortes falsas, sério. Nenhum personagem em Boku no Hero morre. Cara, se você vê assim, um personagem estirado no chão, sei lá, o coração dele foi explodido. Esse cara vai voltar de alguma forma, ele não morreu, pode aglitar. E em Boku no Hero, isso acontece muito. E cara, tem personagem que já passou de morrer, sei lá, umas 3, 4 vezes. E reviveu de alguma forma muito milagrosa. E isso acaba com a história do anime, porque querendo ou não, mortes são importantes pra história. Mano, até em One Piece tem mortes. Tipo, nem o Ichiro Oda poupou o Wacer. E o cara aqui que fez Boku no Hero não mata nenhum personagem. E acaba fazendo essas mortes falsas que acabam decepcionando muita gente. Pô, o Bakugo, que é um dos principais personagens do anime, já passou de morrer umas 3 vezes. Inclusive no mangá, teve uma hora que todo mundo achou que ele morreu. Basicamente no Twitter, ele foi parar nos trending topics, que são os assuntos mais falados do mundo todo. Falando assim, né, ó, o Bakugo morreu e depois de umas semanas ele tava lá de volta a vivação. Então essa questão de mortes falsas realmente estragou muito o Boku no Hero. E outra coisa que também foi bem triste mesmo, foi o que fizeram com o Midoriya. Mano, basicamente o Midoriya não tinha nenhum poder. Ele não tinha nenhuma individualidade. Que é como a galera no anime chama os poderes. Lá, poder é chamado de individualidade. Enfim, o Midoriya, ele não tinha nenhum poder, não tinha nenhuma individualidade. E aí ele recebeu, né, o poder do All Might. E de repente, do nada, o cara tem umas 10 individualidades diferentes. E isso foi muito decepcionante. Porque, cara, o Midoriya tinha tudo pra ser um personagem que mostrava assim, né, uma história de superação. Você não tem nada e você consegue aos poucos, mesmo sem nenhuma vantagem, conseguir construir aquilo que você quer pro futuro. Só que com o Midoriya não. Basicamente ele tinha um potencial escondido lá no poder do All Might. E agora, ele é o que tem mais poder dentre todos os personagens do mundo de Boku no Hero. O cara foi de 0 a 100 em alguns capítulos no mangá. Eu acho muito que, na verdade, deveria ser feito que nem fizeram com o Asta em Black Clover. Não sei se você já viu o Black Clover, mas basicamente o Asta lá tá em um mundo de magia. Onde há muitos magos. E ele não tem nenhum poder, ele não tem magia. E até agora, ele não despertou nenhum poder mágico. Tudo que ele tá conquistando é com um trabalho duro e esforço natural. Com o passar da história, enquanto ele enfrentava muitos personagens poderosos, ele não despertou nenhum tipo de magia que tava escondida dentro dele. Nada disso. Ele realmente tá lutando com o que ele tem. Mas em Boku no Hero, a gente já vê o contrário. O Midoriya simplesmente grita e consegue dar as individualidades de não sei de onde ele tirou. E isso realmente estragou muito o anime. E outra coisa, assim, né, que eu acho que isso aqui é crucial, que fez com que toda a gente se decepcionasse com o Boku no Hero. É que, basicamente, o anime foi lançado pra ser um dos melhores, né, e tem um hype gigantesco. As pessoas comparavam o Boku no Hero com o Naruto, Dragon Ball no seu auge, Hunter x Hunter. Enfim, comparava só com os top. E acabou que o anime começou muito bem. Teve um pico, assim, nas primeiras temporadas. Muito grande, tava acertando em tudo. Só que da terceira temporada pra frente, só foi ladeira abaixo. E acabou que decepcionou todo mundo. E eu acho até que 80% do público que assistia Boku no Hero já saiu, já não assiste mais. E agora, chegamos aí na parra do vídeo que a gente vai dar algumas risadas. Porque eu trouxe aqui os principais comentários aqui do Reddit sobre o porquê que Boku no Hero ficou tão, assim, né, decepcionante. Ficou um flop total. E aqui vamos pro primeiro comentário, que é do Spectro 015. O autor é incapaz de criar consequências para ações dos vilões. Parece que ele tem um medo terrível de verdadeiramente causar danos. O Bakugou reviveu umas três vezes já. Gran Torino não morreu. All Might já deveria ter ido de vela e caixão quantas vezes. São tantas cenas de falsa morte que perdem completamente o peso. O arco do Deku Dark, nenhuma consequência. Você pensa que haverão consequências genuínas que a visão do mundo do Deku vai ser, de fato, abalada. E simplesmente nada. E é como eu falei, né, mortes falsas. Esse negócio não tem consequências. Basicamente você faz algo e não tem um impacto realmente grande pra, sei lá, causar um problema no psicológico do personagem. O máximo que a gente teve foi o Deku Dark. Que, mano, o Deku Dark... Isso foi um grande problema de Boku no Hero. Mano, teve até música sobre o Deku Dark. Sério, os caras fizeram a música do Deku Dark. Você pode acreditar nisso. Eu não vou dar muito spoiler, mas quem já viu o Deku Dark sabe que isso não faz nenhum sentido. E aqui a gente tem um comentário do The Kings of Alguma Coisa que eu não vou falar. O erro de Boku no Hero foi existir. Aí a gente tem aqui, né, provavelmente um fã decepcionado com a obra. Que acha que o que fez a obra ser ruim foi ela ter sido criada. E ó, aqui a gente já tem um comentário um pouco mais profundo do Lorde 45127. Aqui também tem a resposta do Competitive Tia. Não precisa de mortes pra história e o desenrolar delas serem bons. Mas concordo que essas mortes falsas prejudicaram demais. E mais uma vez, os fãs aqui batendo nesse ponto das mortes falsas, realmente, elas estragaram muito a história. E aqui a gente tem um comentário do A Prudentes. Pra mim, o ponto crítico foi o surgimento do tal do Deku Dark. Olha aí, galera, o Deku Dark. O plot foi muito mal construído. Num anime, pelo menos. O Marco Vintox Anime, que é um youtuber aí muito bom, inclusive. Falou disso em um vídeo na época e eu concordo com ele. Foi criada uma trama e um hype que no fim deram em nada. O Deku simplesmente não apresenta nenhum desenvolvimento como personagem. Continua o mesmo chorão de sempre. Parece até que o protagonista é o Bakugou. Porque ele é o único personagem que desenvolve e ganha carisma com o tempo. Realmente, como eu falei, na descrição do Deku Dark não levou a lugar nenhum. Basicamente, todo mundo tava criando a teoria que o Deku ia virar vilão, não sei o que. E tem até vídeo com mais de um milhão de views aqui no YouTube. Falando que o Deku vai virar vilão. E quando vê, isso não dá em nada. Ele volta pro mesmo canto e não muda nada. Então, esse negócio de não ter consequência de fato na história, né? Não ter personagem sendo abalado psicologicamente. Isso afetando ele durante todo o anime. É muito ruim. Um exemplo do anime muito bom que trata muito bem esse do psicológico. E das consequências das ações das pessoas. Ashingeki no Kyojin. Ou Attack on Titan, que pra quem prefere o nome inglês. Esse anime trabalha muito bem isso. Também Naruto, Jujutsu Kaze, enfim. Mas quando se trata de Boku no Hiro, isso é simplesmente jogado no lixo. Mas enfim, rapaziada. Pra você, qual o motivo que faz com que Boku no Hiro seja tão ruim? E qual foi o motivo que fez com que Boku no Hiro foi tão decepcionante assim? Comenta aqui embaixo, coloca o lei e responder o seu comentário. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você tá esperando, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vários vídeos sobre vários animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo da WhatsApp e assim, ter acesso a uma conversa direta comigo. Se torna membro e assim você vai estar ajudando financeiramente o canal. E ainda vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro, eu tô te esperando lá no grupo. E agora, sem mais de longas, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!